Primeiro agradecer ao senhor a honra de estar aqui no PL, aqui o meu injusto antecessor no Ministério da Saúde, o ministro Pazuello. Em 1988 eu fui ao Rio de Janeiro fazer a residência médica e lá estava travando um processo eleitoral. E o presidente Bolsonaro foi candidato a vereador e o presidente do PL, Álvaro Vasco, era candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Foi o primeiro contato meu com a sigla PL e em 1989 o meu primeiro voto foi o 22. Foi o 22 do PL e o slogan era, juntos chegaremos lá. E chegamos, depois de um inverno tenebroso, chegamos com o presidente Jair Bolsonaro. E foi possível mostrar como é que se governa o Brasil, dentro de uma perspectiva de um governo de aliança entre conservadores e liberais. Enfrentamos as maiores dificuldades que um governo pode enfrentar. Vencemos todos. Vencemos o vírus. Vencemos as bactérias. Vencemos os parasitas mais os gafanhotos. É difícil da gente derrotar essa gente. Mas se nós nos unirmos, dentro de uma perspectiva patriótica, de colocar sempre o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, nós vamos voltar ao poder para que o país possa ter o seu grande destino.